40 minutos do primeiro tempo, chute cruzado de Bergesi. Gabriel fez o corte em cima da linha, mas o Gilbert Álvarez matou a jogada com esse belo gol de bicicleta. Olha aí novamente o único gol do jogo do Jorge Wilström, um gol chorado, mas acabou sendo de bicicleta para os anfitriões. Final 1 a 0, o Atlético larga atrás nas oitavas.